É provável que nunca tenhamos ficado tanto tempo diante das telas, principalmente quem aderiu ao home office. É muito cansativo ficar somente sentada, né? Mas eu procuro me movimentar, me exercitar. Um ano de pandemia. Um ano que passamos a usar a tecnologia para substituir a presença física. A Yasmin é professora de inglês e agora atende todos os alunos online. Ela passa inacreditáveis 12 horas por dia diante do computador. O preço é alto. Foi um processo de engordar muito rápido e muito fácil. Algumas certas crises de ansiedade em alguns momentos, dificuldade de concentração. O sono um pouco perturbado, digamos assim, né? Eu acho que pela constante atividade cerebral ali que exige esse contato com o digital. Ficou mais difícil encerrar o expediente, estabelecer limite. Inclusive, falando em correria, vou ter que interromper agora esse vídeo para poder começar aqui mais uma aula. Vou iniciar mais uma aula aqui através de um aplicativo de videoconferência. E é isso, pessoal. Usar essas ferramentas de vídeo exige do cérebro muita concentração, ouvidos atentos e olhos vidrados. Zoom, Skype, Google Meet são aplicativos que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Todo mundo já aprendeu ou está aprendendo a lidar com eles. Você pode colocar a sua tela na horizontal, por favor? Isso, agora sim. Tem reunião com 5, 10 participantes e até mais. E você precisa observar todos ao mesmo tempo. São muitos estímulos simultâneos. Sem falar que o áudio de um pode falhar, o vídeo do outro pode travar. Algumas coisas precisam ser repetidas duas, três vezes. O excesso de videoconferências cansa. O excesso de atenção leva à exaustão. Até porque, muitas vezes, a pessoa também não está focada só aqui também, não. Eu acho que o seu WhatsApp está chamando. Isso mesmo, esqueci de tirar o que dá a causa, né? Pode desabilitar, então. Deixa eu desabilitar aqui, porque realmente... Desconcentra. A Camila é psicóloga e explica que alguns sintomas em comum já são observados naqueles que estão super expostos a chamadas de vídeo. Já deram até nome para isso. Zoom Fatigue. Em português, fadiga do Zoom. Até tem um estudo da Microsoft que aconteceu antes da pandemia. E eles realizaram o monitoramento cerebral das pessoas que estavam fazendo atividades presencialmente e das pessoas que estavam fazendo atividades remotamente. E eles identificaram realmente um cansaço muito maior, um estresse maior nas pessoas que estavam ali conectadas, nas pessoas que estavam realizando atividades de maneira remota. Ela recomenda que se evite manter várias janelas abertas ao mesmo tempo. É preciso se dedicar a uma tarefa por vez e aprender a dar pausas. Desligar a câmera, porque ainda não sabemos os efeitos dessa sobrecarga. Por isso que a gente tem que ficar muito atento às pausas, a não ficar, por exemplo, fazendo o que eu fiz com você aqui, né? Enquanto a gente conversa, tendo vários estímulos concorrendo com a minha atenção. Então, a gente precisa tirar mesmo o vibracal, o alerta e concentrar na atividade que a gente está fazendo, porque senão o risco da gente acabar desencadeando doenças como, por exemplo, o burnout é grande.